Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu fijo ter paz e ciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós, um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? Ninguém quer saber, a vida não para, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Será que temos este tempo pra perder? Será que temos este tempo pra perder? Ninguém quer saber, ninguém quer saber, ninguém quer saber, a vida é tão rara, tão rara. mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. Eu sei, a vida não para. A vida não para, a vida não para, não. A vida não para. 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 A vida não para.